ordinária da comissão de redação da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e os deputados façam registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença. A presidência, nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata de reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar, discutir e votar pareceres de redação final. Declaro suspensa esta reunião por tempo indeterminado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto